O governo federal quer ampliar a participação da sociedade na fiscalização do uso do dinheiro público. Veja na reportagem de Ricardo Carandina. A ONG Instituto de Fiscalização e Controle do Distrito Federal reúne voluntários que querem fiscalizar a aplicação de recursos públicos. Qualquer pessoa pode participar. Uma das últimas ações do grupo foi a análise de contratos emergenciais que pela urgência são feitos sem licitação. As irregularidades encontradas foram informadas ao Ministério Público e o trabalho já rendeu frutos. O governo local estabeleceu critérios para regulamentar esse tipo de contrato. Todo esse passo a passo, nós aqui do IFC, nós hoje estamos fazendo esse treinamento para que o cidadão comece a exercer esse papel mesmo de cidadania dele. E qualquer cidadão, independentemente de qualquer obstáculo, pode vir participar. Até aqueles que têm pouco tempo também. Hoje nós estamos praticamente 24 horas na internet, então a gente consegue atuar muito na internet. O cidadão que às vezes não pode vir na sede ou não pode estar atuando na sua própria cidade, ele mesmo, através da internet, querendo fazer Olha, eu quero participar. Como que eu posso participar? Exemplos como esse de controle social existem em várias outras partes do país, mas a Controladoria Geral da União, a CGU, que fiscaliza a aplicação dos recursos federais, quer que cada vez mais cidadãos participem dessas ações para avaliar como é gasto o dinheiro pago em impostos por todos os brasileiros. No Rio de Janeiro, a CGU dá treinamento a pessoas ou grupos interessados em acompanhar a destinação dos recursos públicos. A Controladoria promove cursos presenciais e à distância que mostram à população a importância do controle social. É um exemplo que a gente gosta de dar, um exemplo simples, é a capacitação que a gente dá de operação no portal da transparência. Então ali a gente ensina o cidadão a consultar o portal da transparência, onde você tem os recursos que o governo federal transfere para os estados e municípios. E ali ele pode, por meio desse acesso à informação, ele pode começar ali a sua ação de fiscalização. Um exemplo é a Bolsa Família. E para ampliar ainda mais a participação da população, a CGU está organizando a ConSocial, Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social. Hoje, em Brasília, se reuniram 140 representantes da conferência de todos os estados do país. Os participantes vão debater formas de tornar o governo mais transparente, métodos para prevenir e combater a corrupção e mecanismos para estimular a participação da sociedade na fiscalização da aplicação do dinheiro público. A etapa nacional da conferência, que acontece em maio, vai reunir 1.200 delegados escolhidos nas etapas preparatórias. Há a criação de um Plano Nacional sobre Transparência e Controle Social. Um país enorme, com uma infinidade de municípios, com uma estrutura política e social extremamente complexa. Então, é impossível para os órgãos de controle estarem em todos os momentos, em todos os locais em que o recurso público é aplicado. Então, o cidadão pode fazer o seu papel, fiscalizando, por exemplo, na sua cidade, se determinada obra é executada adequadamente, verificando aspectos triviais do dia a dia.